A nevasca do inferno classe B rank 1 quer falar com você. Oi? Aqui não tem pão velho não. Que mané pão velho? Vocês todos, eu não acredito, caíram facilmente nos truques dessa recalcada. O brabo tem nome, ele que é favorito. Já foi duas vezes campeão do torneio e sentou a porrada em todo o mundo. Segundo ele, só fez um carinho. Mestre da arte da escuridão do inferno, Bakuza! Só preciso vencer essa vacaça hoje, pra continuar sem o carro. Acelerar! Uau, ficou mais rápido desde que eu dei um petané com ele. Olha! E não é que tá abusado? O Lorde Orochi vai reinar supremo e um novo mundo governado por monstros vai nascer! Gente, e os aplausos? Eu quero confete. Só se me derem uma bitoquinha na bochecha. Que cervequinho mais miseruca aí? Você não tá tirando uma não, né? Ainda tem vaga pra salada mista? Porque meu braço aqui tá doido pra beijar. Você não me conhece não, rapá? Todo mundo sabe que o aço não dá conta do meu shape saradão. Isso é conversa fiada. Vocês vão rasgar dinheiro. Na hora do vamos ver, esses vilões pé de rato vão sair correndo. Eu tava ouvindo o seu blá blá blá. Eu já matei mais do que você. Eu já matei mais de mil. Quer pagar pra ver? Calado, você é um poeta. Vocês torram a minha paciência. Os executivos estão em pânico por conta do que os monstros fizeram. Então acho que tá na hora... Do pai agir. Se liga aí, rapaziada. O pai tá... O pai tá o quê? O que você tá fazendo? Vê o meu tanquinho, não deixa vocês mais calmos, ah... Ah, olha, cara, eu não sei. Aqui é o seguinte, esmaga que cresce. Nunca vi esse cara antes. Deve ser um Zeninguim que tá lá na lanterninha do ranking dos heróis e quer pegar um peixe grande. Mas eu vou atacar primeiro. Você ficou maluco, é? O que é que deu em você? Você é um trombadinha? Não atrapalhe minhas compras. Eu que deveria tá chorando. Ah, nunca mais viro babade e não me toque de novo. Finalmente. Chegou a hora de botar esses bíceps pra trabalhar. É agora que aqueles frangos vão tremer no supino. Só espero que sejam fortes o suficiente pra eu poder arregaçar com eles. Vinha. Eu vou acabar com o resto dos marombados também. Morrou! O quê? Então, meu subordinado, deu trabalho a você. Classe S? Conseguiu um peixe grande. É assim que eu gosto. O pau vai comer. Pô, quem é o Zé Maromba que caiu de paraquedas na nossa conversa? O quê? Ele é um herói da classe S, tem que top master. Ah, é. O jornal falou dele também. Foi o que apoiou mais que bêbado na ladeira. Ataque do tanque, agora a jirifoca vai pirar. Chutes, machos consecutivos. É uma combinação de ataque bem irada que eu descobri. Nossa, que faz. Tá muito cruel ainda. Aqui, vem com o papai. Vou te mostrar como é que faz. Tem mestre de arte marcial a dar com o pau aqui. Que lugar poderia ser mais seguro? Tem razão. Fiquem tranquilos. Se por acaso algum monstro chegar perto daqui, eu encho ele de supapo. Quando meu espírito de luta desperta, o filho chora e a mãe não vê. Vocês pegaram bem pesado comigo, hein? Mas como eu sou um cara bem legal... Eu vou arrebentar vocês... Na paulada! Mas que susto, eu quase tive um treco. Que prevença, hein? Que que é isso? Caramba, é homem pra mais de metro. Que tristeza. Acho que machuquei o menino. Cadê a ambulância? Tragam a boca! Esse já era. Nossa senhora do microfone, eu nunca vi nada parecido com isso. Baku-zã, um dos grandes favoritos desse torneio foi derrotado pelo lutador estreante, Charanko. Essa iguana aí vai levar o sacote. King! 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 Ai, minha fadinha lagarta, desculpa o que eu fiz, senhor! É isso aí, Vibuki! Linguarudo pervertido. Nojentão. Pica-mula, molecada. É o Death Gatling. A cobra vai fumar aqui. A cobra vai fumar aqui. Eu acho que as artes marciais são um jeito bonito de dar uns catiripados. Eu vou descer o pipoco nesse safado. Eu vou descer o pipoco nesse safado. Sai do meio! Eu resolvo isso. Eu quero ver o garoço esquivado, meu chumbo grosso. Não fica perto dele, vacilão. Ai, o que é que tá pegando, amigão? A gente tava tão pertinho agora há pouco. Eu não entendi por que você quer fugir tanto de mim. Assim eu fico chateado. Eu vou é virar um monstrão. E tu vai pra baixo da terra, maluco. Não cutuca onça com varacuta, seu doido. Posso fazer outra pergunta, Saitama? Bora. Faz de mim seu discípulo. Mas nem a pau. Ai, bebê. O corpo dele é cravejado de espinhos. Como eu vou lutar com ele. Prisioneiro, não usa sua mão. Não, cara. Não faz isso. Vai, presta o dinheiro. Vocês estão arrasando na torcida, meus nenéns. Mais tarde vai ter bitoquinha pra cada um. Mas agora saiam daí e não entrem no babado. Você conhece um tal de... sarampo? É sarampo, carecão! Come banana, vai. Sabia que é bom pra cãibra? Isso não resolve o meu problema. Ai, de qualquer maneira, acho que é melhor você ir lá. Falar com o Mestre Bang. Apesar de ser um velho ranzinza, ele gosta de você. O quê? O velhinho já tá mais pro fim do que pro começo, né? Cê é mó pelão. Valeu. Olha, eu ganhei uns campeonatinhos de games de luta. Foi da hora. Campeonatos? Quer dizer que você é mó fortão na vida real e também manda bem no joguinho? Quanto tempo esse traste vai ficar aqui? Cai fora, xanope. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti